Olá meus amores e minhas amorinhas, tudo bom meus amores, espero que sim, iniciando mais um vlog Este vlog é um vlog, acho que um dos mais importantes, mas antes não esquece do like Se inscreve aqui embaixo no canal e bora pro vídeo, sei que vocês devem estar pirando aí Mas hoje eu completo 41 semanas, então eles falaram que quando eu completasse 41 semanas Eu precisaria ir na maternidade pra fazer o parto induzido E caso o parto induzido não dê resultados, parte pra cesárea que é o último caso Porque eu já fiz 41 semanas e nada da Alice queria nascer, não tive, não sinto nada Então o bebê tem que sair, não pode passar de 42 semanas na barriga Porque a partir de 41 já o bebê já começa a correr riscos Então é preciso fazer o parto ou induzido ou a cesárea A gente vai tentar a indução do parto primeiro Caso a indução não funcione a gente vai partir pra cesárea, mas vocês vão acompanhar tudo aí no vlog A gente tá saindo de casa E aí papai, como você tá se sentindo? Ah, por enquanto eu não tô nervoso ainda Mas eu acho que vou ficar um pouquinho mais pra hora que internar ou começar Mas vamos lá, né, conhecer a pessoinha mais especial das nossas vidas Vamos lá E como, né, talvez a indução comece ainda hoje Porque eu falei pra ele, gente Eles tão achando que a indução pode levar até 18 horas, né Poxa, mas também pode ser rápido É, pode ser rápido, tanto pode ser que demore também Gente, chegamos no hospital, já fiz minha ficha Agora eu já tô entrando Pra ser atendida E é isso Amores, acabei de ser internada Depois eu peço pro Victor mostrar pra vocês Que ele foi almoçar agora Mas tô aqui no quarto já E depois eu gravo pra vocês, gente Que tem algumas pessoas aqui Gente, eles me deram almoço Eu já almocei E tava uma doula aqui conversando comigo Foi super legal que eu te vi Ela me explicou tudo de como que funciona Então é super legal Que tem uma doula aqui no hospital disponível Então Ela me tirou várias dúvidas E agora Eu ainda não tomei o primeiro comprimido da indução Então Daqui a pouco eles vão me dar o comprimido Pra induzir, né E vai começar as contrações, as dores A gente não sabe quanto tempo isso pode levar Mas eu vou explicar pra vocês já já Porque ela já tá vindo pra me dar o comprimido Ó É isso Victor tá aqui Depois eu peço que ele dói pra vocês Bom, gente Ela introduziu a fita Não é via soro É uma fita Que introduz na vagina E agora eu tenho que esperar as contrações Victor tá aqui comigo Eu tô aqui deitada Você quer falar algo? Não E agora é questão de horas Eu tô muito nervosa Acho que não vai dar pra gravar o parto Por questões do hospital Infelizmente Mas eu vou tá relatando tudo que eu puder pra vocês Até o momento que der pra gravar Você vai gravando É Eu tive uma aula super legal Com uma doula Que eu achei muito bom Eles disponibilizam doulas Pra te dar Uma aula Tirar suas dúvidas E foi super gostoso Que ela me explicou sobre tudo Elas tranquilizam, né Te dão informação sobre tudo Sim E aí Agora é só aguardar as dores E se Deus quiser Vai tá tudo sério Talvez ainda hoje A Alice já Já nasce Então Tô muito nervosa Mas vai dar tudo certo E eu vou gravar tudo pra vocês Agora são exatamente Duas e meia Acabaram de colocar a fita E essa fita dura por 24 horas Mas depois eu gravo um vídeo, gente Eu vou gravar um vídeo de relato de parto Que eu explico em detalhes pra vocês Mas por enquanto é só Gente, duas e meia Vem até 30 minutos que ela colocou a fita E eu já comecei a sentir umas dores Pessoal A Maria começou a ter dores mais fortes aqui A gente ainda tá aguardando o efeito do remédio, né Que começou a fazer agora E pelo andar aqui da carruagem As dores logo de cara Começou a ter dor forte Acho que não demora muito, hein Agora eu vou me esperar Doendo muito, mãe Então, é umas dores, tipo Agora passou Tipo, quando passa Tô de boa Mas quando vem A mulher do parto falou Um negócio que, tipo Quando a dor começar a ser muito constante O intervalo entre as dores For encurtando Aí que tá cada vez mais próximo de nascer Gente, ela tá sentindo muita dor já Isso não faz nem 30 minutos Que a enfermeira aplicou uma medicação Tô falando baixo Porque não pode falar alto aqui Meu Deus Gente, dói muito Muito, muito Ela ainda tá com muita dor Agora são 3h48 Faz mais ou menos Uma hora e pouco Que ela colocou o remédio Ela tá tentando Dar uma cochilada Mas com essas dores É muito difícil Pessoal, agora ela tá fazendo exercício Aqui numa bolinha Pra ajudar Por conta das dores Ela tá sentindo muita dor E Pra ajudar também O neném a descer Pra ficar mais fácil Pra ela na hora do parto Muita dor nela, gente Se eu desce Eu senti essa dor No lugar dela Tadinha Olhem por ela aí, pessoal Pessoal, é o seguinte Vim aqui no banheiro Porque não estão deixando gravar lá A mãe já tá entrando em trabalho de parto Agora Ela conseguiu evoluir Pra 5cm Em dilatação A dilatação De muita, muita dor Tô com muita dor dela, gente Enfim Estamos indo Pra reta final A dilatação dela Evoluiu pra 5cm E ainda hoje Segundo a enfermeira Ela vem Eles vão romper a bolsa E tudo mais E eu passo a informação Pra vocês Desejem sorte Eles estão fazendo Cardiotoco Mais uma vez, pessoal As dores dela Diminuíram um pouquinho Tadinha Pelo jeito Nada Caraca Ela tá até de chorar Junto com ela É isso, pessoal A gente tá aguardando O médico Pra fazer exames E pra ele Informar se vai estourar Se vai estourar a bolsa E pra informar Se eles vão estourar a bolsa O que eles vão fazer Então a gente tá aguardando Aqui Força, né? Tá difícil Peludinha Olha as costas dela Olha como ela tem o cabelo Dá um ponto no músculo Agora dói um pouquinho Tá bom, Maria? Uhum Olha aqui Gente, tô amamentando ela agora Acabei de sair da sala de parto Tô de fraldão Olha ela, gente E ela tá aqui mamando Ela não queria pegar Mas agora ela pegou Não tá mamando Acho que a última vez que eu falei Eu acho que ia estourar a bolsa ainda Ela nasceu, gente Não deixaram A gente gravou um pouquinho No celular Vai tá aí no comecinho do vídeo É Tira uma foto agora Tá chupando o dedo, gente Ela já mamou E a gente tá esperando ir pro quarto agora Olha que coisa mais linda Tá a família inteira aqui E agora se tiver pro quarto Pra que você não saiba Então, nossa, eu tô amado Tô com o pai Minha barriga já tá muito chifrada Agora o olho não pode negar Porque o olho é todo seu Deixa eu te dar um beijo na Maria Tchau, filha Tchau, com Deus Tchau Estreta, né? Tchau 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 Gente, minha mãe vai trocar ela Minha mãe que vai dormir aqui hoje O Victor vai vir amanhã cedo E ela vai trocar a Alice Primeira troca E a vovó que vai trocar Já tá de fraude Já tá de falta, a vovó Não vou tocar colocar a sua Eu não gosto de deixar falta Fica Passou A que eu gostei pra ela É que é grande aí É R&L? É R&L, mas é um pouquinho grande nela Entendeu? Que engraçado Ó, a Mariana tá com foco Não tem uma de manga curtir Pra colocar por baixo? Oi, coisa linda da mãe A vovó tá trocando Olha esse Ô, picado, mãe Nossa, tá grande? Grande Essa roupinha é R&L? É, R&L É R&L? É Não, três a seis meses, Maria Por que você trouxe isso aqui? Gente, olha que coisa Mó linda da mãe Olha Japonesinha Puxou o papai Olha A gente colocou esse look nela, gente Lindo demais Eu esqueci quando a gente recebeu Mas tem um cobertorzinho Que foi sinalizado, ó Oi, mamãe Tá dormindo Já mamou Já tomou banho Não Imagina se o César Parece um corte sul Mó 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 Gente, olha a hora que as enfermeiras vêm querer pisar os bebezinhos, 4 horas da manhã. Tava dormindo, teve que tirar a roupa, deixar a criança pelada pra pesar. Ô, pecado. Maternidade real. Rosinha, né? Rosinha. É hora de dormir, né, Liz? Quero me acordar agora só às 8 da manhã. Quero ouvir.